Música Gás e água Bandeirantes, preço especial de portaria. Em breve o Marmitex da Ivonete estará atendendo em novo endereço com muitas novidades para você e sua família. Aguardem! Quer beber cachaça, bebe, quer ficar doidona, fica. Sai do camarote pra ficar doida na pista, fica doidona na pista. Os moradores da rua Manuel Antônio de Araújo, no centro da cidade de Guaxupé, estão sofrendo com os constantes cortes de energia elétrica provocados por um problema em um transformador. Desde as três horas da tarde desta sexta-feira, seis de outubro, até amanhã deste sábado, as casas e também as empresas ficaram sem energia. Um morador chegou a confirmar que o óleo que está caindo constantemente do transformador chegou a atingir a cabeça de um pedestre que reclamou que estava queimando. Várias ligações foram feitas para a Semig, mas não resolveram o problema. Prejuízos foram causados tanto para moradores quanto para as empresas das proximidades. E é igual eu te falei, Magarba, a gente está com esse problema aqui, faz essa semana, já aconteceu sábado, aconteceu na terça e ontem. O mais grave foi ontem, que como você pode constatar lá, vazou tudo o óleo. Segundo a informação do pessoal, o óleo é corrosivo e inframável. A Semig não tomou previdência nenhuma, o vizinho ligou, eram umas três horas da tarde, eu também liguei. Depois da noite a gente estava todo aqui reunido, os vizinhos, a gente ligou, informou que estava vazando o óleo, não tomaram providência de estar vindo aqui, até para não acontecer de cair em alguém. Não tomaram providência nenhuma, foram muito áspero, o pessoal que atende o 116 totalmente desinformado, só falava que providência, vão tomar providência, vão tomar providência. Essa providência não foi tomada, os vizinhos, eu tenho o restaurante, perdi produtos que estavam congelados, o outro vizinho produz pães, perdeu a produção dele de pães. Temos dois vizinhos aqui que são enfermos, depende da energia e a solução foi dada hoje, 8 horas, 8 e meia da manhã, que foi visto. E eles já sabiam que o transformador não tinha condição. E com relação a esse óleo, falaram para você se ele causa algum problema, se cair em alguma pessoa? Sim, foi passado para a gente, pelo pessoal, que não era para parar o carro debaixo do poste e o óleo era corrosivo e inframável. Poderia ter sim um risco, além dele ser corrosivo, não sei se tem algum ácido, que a gente não entende, mas ele falou que não era para parar carro, que era um óleo misturado com ácido, inclusive há o risco de pegar fogo. E a gente informou isso, eram umas 8 horas da noite, eles não tomaram providência nenhuma de mandar alguém aqui, veio hoje, só hoje de manhã. Eu já estava desde sábado passado com esse problema de pingar óleo e a energia oscila, né? Ela vem e falta, vem e falta, fica uma fase só. Aí eu liguei, já liguei várias vezes, liguei ontem lá, a moça até me distratou, gritou comigo no telefone, disse que ninguém tinha informado ela, que eles não estavam sabendo do problema, da ocorrência, que já ia mandar e até me distratou. A moça foi muito sem educação comigo, sabe? Falou com ironia e acabou que a hora que eu comecei a falar mais firme com ela, ela desligou o telefone. Aí eles vieram aí, no começo da semana, o rapaz ouviu, mexeu, olhou e ainda falou assim, ah, o transformador pingando óleo do jeito que está aí, não vai durar muito tempo não. Então, tipo assim, eles mesmos não estão levando, o negócio da CEMIG é cobrar e cortar energia, porque para prestar serviço assim, ó, para ficar ruim tem que melhorar muito o serviço da CEMIG. Muito, 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 está muito devagar. O preço, o valor que eles cobram do serviço é de primeira, mas o serviço que eles entregam é de quinta. É muito ruim. Então a gente queria tomar uma providência, porque que tem restaurante, tem mercado, tem padaria, tem empresa nossa aqui que vive de suporte de internet e precisa de energia elétrica para estar trabalhando e não tem condição, porque você liga lá e eles não dão satisfação, não dão previsão, falam que vai arrumar, mas aceita desde sábado passado. Olha, já é a terceira vez dessa semana que nós ficamos com falta de energia por algumas horas, né? Mas ontem ultrapassou todos os limites. Desde as três e meia da tarde nós estamos sem energia aqui, essa quadra aqui, esse quarteirão, né? Por causa desse transformador e um absurdo. Nós ligamos várias vezes, a vizinhança toda, problemas com famílias com criança, restaurantes, famílias com pessoas doentes em casa e o descaso da CEMIG foi muito grande e não nos deu nenhuma satisfação. Bom, lá em casa, no freezer, nós nem abrimos ainda, mas acredito que esteja tudo descongelado, né? Eu tive que chamar uma pessoa meia-noite para abrir o portão, porque é só eu e minha irmã, para abrir o portão. Tivemos que pagar a pessoa para abrir o portão eletrônico, porque o carro estava para fora. A hora que nós chegamos em casa, três e meia da tarde, já estava sem energia para abrir o portão eletrônico. E eu acho assim, um descaso, porque todos os dias a gente vê anunciando que subiu a tarifa, subiu a tarifa por conta disso, por conta daquilo, mas na hora de atender, o atendimento dessa vez, infelizmente, foi zero. E vocês ligaram, todo mundo está entrando em contato desde ontem, às três horas da tarde? Todo mundo aqui, a vizinhança toda entrando em contato. Eles dão um CMS, eu passei, uma hora da manhã, eu passei o CMS para lá e falei, recebi resposta. Quer dizer, que eles estavam sabendo, a única coisa que eles perguntavam é o endereço, o CPF do titular, se era falta de luz, que vinha o mais rápido possível. Mas isso já fazem, foi o quê? Desde as três horas da tarde até agora, eu acho um descaso muito grande da CEMIC, uma falta de responsabilidade. Há já visto que as tarifas de energia são muito altas para a gente ficar sem energia. Música Música Música